Quatro carros coloridos! Olhe, estas são algumas partes de um veículo. Aqui vem nossos carros coloridos com quatro rodas também. Um, dois, três, quatro! Oh, então por que não juntarmos todas essas peças? Rodas. Plata-forma. E uma lança. Construímos um guindaste. Vamos procurar veículos similares. Você pode ver algum? Dois carros. Duas escavadeiras. Dois guindastes, assim como o nosso. Agora, aqui está o nosso guindaste novamente. Ele está de volta conosco no canteiro de obras. O que ele vai construir? O que ele vai construir? É um escorregador. Você pode ver? Nossos carros coloridos amarão deslizar para baixo nele. Vamos assisti-los. Vão, carros coloridos! Carro laranja. Carro verde. Carro verde. Carro vermelho. Carro azul. Carro azul. Nossos carros coloridos se divertiram nesse escorregador. Aqui está o nosso guindaste. E aqui estão mais carros esperando para brincar em seu escorregador também. Carro verde. Carro verde. Carro verde. Carro verde. O que é isso?